Existe uma dúvida sobre o que está incluído no cruzeiro, né? As refeições estão incluídas, bebida, gorjeta... E aí existem várias propostas diferentes no mercado. Então tem companhias que incluem a refeição, bebida, gorjeta, tudo, absolutamente all inclusive. E tem companhias que você pode customizar e aí vai muito do perfil do cliente, do que ele valoriza, do que ele acha importante para ele. Então é sempre interessante consultar um especialista que possa passar a orientação adequada de que tipo de companhia, que tipo de produto é mais adequado para aquele perfil de cliente. Falando das companhias de alto padrão, que aí é um segmento específico, são companhias que têm excelente gastronomia. Você tem geralmente mais de uma opção de restaurante. E, em geral, os restaurantes são assinados por chefes renomados, com estrela Michelin. Então você tem uma experiência, às vezes, única que você não conseguiria ter numa viagem terrestre, por exemplo. Porque você consegue ter jantar no restaurante de um chefe estrelado, que geralmente são meses de espera. Além disso, você tem possibilidades como aula de culinária a bordo, demonstração culinária. Então são coisas muito interessantes. Isso nas companhias de alto padrão.